Piauí Pertencem de a nossa vida Nossos nomes, nosso amor As águas de Panaíba E abaixo o rio de Arriba Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida eram tão fina E éramos olharmos intacta a retina A cajuína cristalina e teresina Piauí possui inúmeras maravilhas Como o Delta do Panaíba As belezas de Sete Cidades São Raimundo Nonato Possuímos também grandes lençóis d'água As riquezas em opalas e outras pedras Nós temos os carnavais fora de época Pois além disso tudo e outras coisas que possuímos Nós temos uma cidade em desenvolvimento Com a tranquilidade de uma cidade interiorana Bom, eu sou perfeccionista Eu gosto das minhas coisas sempre bem feitas Eu acho que isso é um defeito meu Eu sou uma pessoa alegre, divertida e verdadeira Eu gosto de viver o momento como se fosse o último Meu sonho era ser modelo Já fiz vários cursos de modelo Eu gostaria de entrar na casa do Big Brother Pelo dinheiro, é claro E também para saber como as pessoas me aceitariam Com defeitos e qualidades Com o dinheiro eu organizaria toda a minha vida Compraria tudo o que eu almejo Pois sou de uma família humilde E sempre sonhei em fazer minha faculdade Eu compraria o meu carro Faria a casa dos sonhos da minha mãe E com o restante eu aplicaria em outras coisas Para poder ter um pouco mais de conforto Eu acho que seria muito bem aceito dentro da casa Porque eu tenho certeza que ele será um excelente participante Porque o Thiago E o Brasil vai adorar conhecer ele De todas as maneiras Porque ele vai ser muito divertido Vai trazer muita alegria para dentro da casa Pois sou uma pessoa extrovestida Ele é uma pessoa muito alegre Muito espontânea Eu tenho certeza como ele vai se dar muito bem com a casa toda E eu tenho certeza como ele vai fazer bonito E representar o nosso estado muito bem Eu gosto muito de fazer novas amizades E com certeza o Brasil iria gostar de me reconhecer Porque ele é uma pessoa que gosta muito de se divertir Faz todo mundo rir É lindo, gostoso, maravilhoso E vai fazer todo mundo ficar de olho de quatro horas Pois sou uma pessoa íntegra, honesta Ah, o Thiago é uma pessoa muito É, tem espírito de liderança Sabe lutar pelo que quer E ele merece essa chance como pessoa Porque ele é uma ótima pessoa E ele conseguindo isso Eu sei que ele vai ganhar E fiel aos meus princípios Né? E resumindo Serei um excelente participante Da casa mais vigiada do Brasil E aí E aí E aí E aí Obrigado.